Fala galera, tudo bem? Nós somos a Pimoto.com.br, revê de dois, crono, acabou de chegar, reposição aí, olha que entrada de ar no queixo, fenomenal, bem diferenciada, duas entradas aqui, viseira só abre no botão, viseira 2mm já preparada para pinlock, narigueira, sistema Easy Fit dos dois lados, troca rápida, viseirinha dele é de troca rápida, entrada de ar na cabeça, duas entradas de ar na cabeça, o tradicional aerofólio traseiro que esse capacete tem, que dá uma estabilidade nele bem legal e ajuda no silêncio também, e olha que grafismo legal, gente. A saída de ar dele aqui é bem diferenciada também, o forro dele é todo removível, tá? E é azul, fecho micrométrico de maço inox, preparado já para comunicador, para intercomunicador, bavete longa. Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na Rua Pampona, 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí, tem peça de reposição também para esse capacete, viseira colorida, tá? Então, quem está precisando de viseira pode chamar a gente aí que a gente tem, é isso aí. Galera, vou pedir para vocês deixar um like no vídeo, seguir a gente aí e até mais, valeu!